A identidade de um povo está na sua cultura, assim como a arte de um povo é reflexo mais autêntico da sua mentalidade. Acreditando nisso, a TV Vento Sul nasceu em 2014 na comunidade do Campeche, em Florianópolis, com a missão de retratar a cultura das 500 mil pessoas que vivem na ilha de Santa Catarina. Ao longo desses seis anos, produzimos e divulgamos mais de 600 documentários da cultura local. Contudo, desde o início da pandemia, mudamos nossa estrutura para continuar a amplificar a cultura local. Agora, realizamos o Festival Identidade Cultural Live. Todo dia, artistas, terapeutas e professores compartilham seus talentos direto de suas casas para a tela do celular de mais de 400 mil pessoas da grande Florianópolis e região. Todo mês, são 150 lives gratuitas, levando mais que entretenimento, cultura e arte local. Elas promovem o conhecimento e servem de ponto de encontro numa comunidade virtual de 35 mil seguidores e seus amigos, em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Vento Sul Shopping é mais que um site para a TV Vento Sul. A Levante Lab ousou sonhar com um portal aberto ao convívio e a interação da comunidade local com lojas de artistas, terapeutas e professores, conectando toda a comunidade com lojas de serviços e produtos locais, que passam a fomentar diretamente os artistas locais com o faturamento da sua loja. A Vento Sul Shopping oferece uma plataforma com tudo o que é preciso para criar a sua loja, aumentar as suas vendas e ainda fortalecer a sua comunidade e artistas locais. Se imaginou fazendo parte dessa transformação? Obtenha sua loja online na nossa comunidade virtual. Ficou com dúvida? Entre em contato com a gente!